Fala pessoal da Car Power, tudo bem com vocês? Meu nome é Genial Moreira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje o assunto vai ser a respeito do vídeo passado que aceleramos contra o Jetta, pessoal e algumas pessoas me chamaram no direct do Instagram da nossa página, inclusive se você não segue, segue lá Car Power, tá underline EJ Teve um comentário aqui no vídeo anterior, inclusive desse vídeo do acelero com o Jetta que eu achei muito interessante, muito interessante mesmo, porque ele disse que o Jetta provavelmente estava na maldade ali eu imagino que tinha alguma coisinha, mas de acordo com o que o rapaz comentou, eu achei interessante o tópico que ele destacou em relação ao Jetta estar com alguma coisa a mais do que apenas escape, downpipe, alguma coisa do tipo e sim pessoal, no vídeo passado eu já fui bem modesto, mas sendo realista, modeste a parte mesmo que o Jetta andava muito realmente, se ele estivesse com alguma coisa ali, não dava para a 325, pessoal, não dava porque a 325 está original e o Jetta tem mais possibilidade de upgrade do que a 325 o Jetta inclusive é famoso por ser um carro fácil de você dar 300 por hora nele deixando ele, sei lá, num stage 2, num stage 3, por causa que o custo-benefício para fazer isso é legal, é interessante então eu achei super interessante o comentário de um inscrito, se você está assistindo esse vídeo aqui você sabe exatamente o comentário que você deixou lá no vídeo passado e se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir que está muito irado o vídeo e realmente eu concordo com ele, se qualquer coisinha que o Jetta tivesse naquele momento tchau para a BMW, não daria, então estou fazendo mais um comentário aqui para o pessoal que é fã do Jetta não vai achar que de repente eu estava fazendo alguma provocação do tipo, tá lembrando que não foi feita a provocação porque eu disse que os dois carros originais andavam parecidos e sim, anda parecido, tá vocês viram no vídeo que a diferença que tinha basicamente nenhuma teve um momento que sim, o Jetta acelerou tudo, pessoal o Jetta acelerou tudo, reduziu todas as marcas e aí fomos lado a lado e ainda por eu estar mais embalado eu fui deixando ele um pouquinho para trás mas sim, os carros andaram juntos por isso, então assiste lá, compartilhe com seus amigos que são fãs de Jetta aí e não excluir a possibilidade dele ter alguma coisa ali sem ser original se ele estivesse só com um escape, sim, seria ali o 200 ou 211 cavalos mas se ele estiver com alguma maldadezinha e ele não acelerou tudo, sim, pessoal a gente ficaria para trás, sim o Jetta tem muita possibilidade de aumentar a potência dele, principalmente por ser um motor turbo o motor V6 é mais difícil de fazer upgrades em relação à potência então é isso aí, pessoal só comentando com vocês a respeito desse vídeo se você não assistiu, você tem que assistir, pessoal é muito interessante, é muito divertido, tá bom? estou deixando claro para vocês, espero que vocês se inscrevam no canal deixe seu like, compartilhe com algum amigo seu como eu disse, se ele for fã de Jetta ou fã de BMW já mostra para ele esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai gostar e vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais pessoal, um grande abraço, eu vou ficando por aqui amanhã eu volto com mais novidades muitas novidades chegando para vocês algumas coisas que eu vou fazer no carro agora eu vou ter que fazer a manutenção então eu vou falar para vocês quanto que eu vou gastar na manutenção desse carro aqui se inscreva no canal, deixe seu like ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo amanhã a gente se vê tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.